A espera chegou ao fim, a Taesa anunciou dividendos e juros sobre capital próprio, um bom valor na cotação atual e eu vou te mostrar as datas, os valores e quem terá direito a receber esse dividendo, o EJCP da Taesa, inclusive vou te mostrar o preço teto, se ela está cara ou barata. E recentemente fizemos um vídeo do nosso aporte na carteira, aumentamos a posição na Taesa, pois era provável, de acordo com o dividendo inteligente, que ela anunciasse esse valor no resultado do segundo trimestre de 2023 e isso realmente aconteceu, mostrando que a estratégia do dividendo inteligente realmente é uma boa estratégia e vamos diretamente para a prática. Aqui no canal temos uma carteira que a gente mostra a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos e recentemente a Taesa fez parte do nosso aporte. O setor elétrico corresponde a um grande percentual da nossa carteira aqui do canal, uma carteira que não é uma carteira recomendada e sim uma carteira que eu mostro a gestão por trás de um portfólio de longo prazo com foco em dividendos. O setor elétrico corresponde a 32% da nossa carteira total e a Taesa está presente nesse portfólio, é a nossa maior posição no momento atual. Hoje temos uma meta de ter 15% na Taesa, ela está com 15,02. Temos uma quantidade de 260 ações a um preço médio de R$35,97, rentabilidade 0,65 e rentabilidade com dividendos 3,42, sem considerar esse novo anúncio mostrando a importância dos rendimentos. E de acordo com a estratégia do dividendo inteligente, fizemos um vídeo recentemente falando sobre a Taesa e o do nosso aporte, que eu citei que é o melhor momento para comprar elétricas, pois no segundo semestre elas costumam abrir o seu caixa e distribuir excelentes rendimentos e com a Taesa não foi diferente. E é importante lembrar que ela anunciou dividendos e também JCP, porém aqui eu vou colocar o valor líquido que irá cair na conta do acionista, que será o valor líquido de R$0,27 por ação TAE3. Lembrando que aqui estou considerando o anúncio de dividendos e JCP no valor líquido por ação. Um yield de 2,24% na sua ação ordinária. Já a sua ação preferencial paga o mesmo valor, R$0,27, representando um yield de 2,24%. Já na sua ação final 11, a ação que está presente aqui na nossa carteira do canal, inclusive vou te mostrar o total que irá entrar nessa carteira, de acordo com esses R$0,81 por ação, correspondendo a um yield de 2,25%. Para ter direito a receber esse dividendo e JCP, a data com é o dia 7 do 8. Ou seja, quem comprar as ações até o dia 7 e dormir com as ações na carteira do dia 7 para o dia 8 de agosto, irá garantir o direito a receber esse pagamento, que irá ocorrer no dia 29 do 8 de 2023. E de acordo com essa quantidade de 260 ações, a gente faz vezes esse valor de dividendo, pois o dividendo é pago de acordo com a quantidade de ações e não pelo valor investido. 260 vezes 81 irá entrar um total de R$211,90 no nosso portfólio, que será incluído nessa carteira e você irá anotar, após a gente receber esse dividendo, a rentabilidade como irá ficar com o dividendo. E é sempre importante lembrar que na data X, o valor do dividendo é descontado da cotação. E será que a Taesa se encontra cara ou barata na cotação atual? Vamos lançar o código do ativo, a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos. Caso você queira conhecer essa estratégia na prática, eu vou deixar passando aqui um vídeo falando sobre a estratégia do preço teto método Basin, inclusive utilizando a Taesa como exemplo. Yield estimado de 8%, que é a minha estratégia no momento atual, o método Basin prevê um yield mínimo de 6%. Porém, na Taesa, como ela é uma empresa que tem no seu DNA pagar grandes dividendos, eu utilizo o mínimo de 8%, chegamos a um preço teto de R$43,00, margem de segurança de 18,78%. Sempre me pedem para falar sobre a ação ordinária e também a ação preferencial, fazer o cálculo do preço teto e iremos fazer juntos. A média de dividendos dos últimos 5 anos, da sua ação ordinária, final 3, R$1,14. Temos um yield estimado de 8%, preço teto R$14,25, margem de segurança de 18,06%. Já na sua ação preferencial, a mesma média dos últimos 5 anos, R$1,14, yield estimado de 8%, margem de segurança de 17,87%. A maior margem no momento atual é da sua ação final 11, 18,78%. E caso você queira conhecer as principais diferenças entre a ação final 11, final 3 e final 4, vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro os 3 critérios que eu considero essenciais para escolher uma ação, como é o caso da Taesa. E tenho certeza que você irá gostar muito desse vídeo. E você, possui Taesa na sua carteira? Irá receber esses dividendos? E JCP? Deixe aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação, para você não custa nada. Mas para mim, com certeza, fará total diferença. E eu peço seu apoio para o nosso canal continuar crescendo e esse conteúdo ser distribuído para cada vez mais pessoas. Um abraço a todos e bons investimentos!